E esse é mais um CD de Juden Seraújo ao vivo Apoio, oficina e auto-mecânica dos amigos em Jujoca Organização Lourão e Wilson Que amor existir, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade Da falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade Da falta que você me faz Jules Araújo ao vivo